E a gente se soltou, a gente se soltou. Cala, acabou de soltar. Nossa, que estresse. Que bonitinho aí é. Tem uns dentucinhos, filha da puta, né, cara? Que coisinha vai fofo, 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 fofo. Ai, que lindo. Dá vontade de empalhar, não dá, Júlio? Diz que dá pra limpar o sapato com isso aqui. É mesmo? Vamos soltar ele aqui no meio. Vamos ver. É na maré, maluco! É na maré, maluco!